Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Posso ajudar? Não, obrigado. Ai, você vai mesmo ficar com essa cara? Eu não tô com cara nenhum. Não tô falando de confusão. Agora eu só confusão pra você? Não, imagina. Ai, tá, imagina. Vem cá. Fala aí. Qual que é a sua? Hum? Como assim qual que é a minha? Hum, quando você precisa de mim, você é um super amigo. Isso é uma pena que acabou a época de provas, né? Perfeito. E eu era a nossa, a melhor amiga do mundo. Perfeito, perfeito, Sofia. Você sabe que eu detesto que joga as coisas na minha cara. Eu sempre te falei obrigado. E se eu não me engano foi você que ofereceu ajuda. Foi. Já arrependi. Não, volta aqui, volta aqui. Vamos conversar? Esquece que eu existo. Eu não quero mais papo com você. Tá bom. Tá bom. Mas é uma pena. Porque justo hoje você não vai acreditar. A Carol pediu pra dar um recado. Tá bom. Tudo bem. Você disse? Ah, agora eu tenho sua atenção, né? Ah, vai. Fala logo. Deixa de ouvir. Pois eu sou a que cobra muito. Hum, desculpa. Agora fala o que ela disse. Desculpa, você vem dizer? Não, não. Muito pouco. Tá vendo, você é má. Eu sou totalmente instável, ansioso. Fala o que a Carol disse. Não, não. Vou falar. Você calma. Mas antes, eu tava pensando. Eu quero uma declaração. É. Eu quero que você fale que eu sou sua melhor amiga. Que você me ama. E que a gente não vai mais ficar brigando por qualquer motivo. E eu também decidi. Eu vou continuar te ajudando nas provas. Mas com uma ajuda ali de vinte reais. Hum? Vinte reais? É. Sem chance, né, Sofia? Não tenho cabimento. Tena, viu? Nossa, a Carol tava tão apaixonada. Nunca vi ela ser tão romântica. Tá, eu juro. Por tudo que é sagrado... Eu já disse que sim. Ela disse que tava muito apaixonada. Muito, muito apaixonada. Pelo Beto. O Beto. Não dá pra acreditar. Não tem nada a ver com ela. Ela é mó patricinha. Não tem nada a ver. Ainda bem. É isso. Vocês três se merecem, né? Não, eu... Tá bom, eu te ajudo. Não precisa me pagar. Eu te ajudo de graça. Hum?